Salve rapaziada, boa boa pra nós, pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Neguinho do Passat E como eu sempre digo pra vocês, os trampos aqui na empresa não param, mano 24 de dezembro, o Coro tá comendo, bicho, vamos salve, gente O Shell, proprietário daquele golzinho que a gente filmou lá em Interlacos E hoje o Coro vai comer, tamo na WMS Pro Nex também, não para de trabalhar, o molecão não quer saber de nada E hoje a gente vai dedicar esse vídeo exclusivamente pro Passat, mano Esse Passat eu tenho ele já tem um tempo E a gente nunca passou ele no dinamômetro, ou melhor, a gente já passou esse carro no dinamômetro Só que em outras configurações, entendeu? A gente não sabe, esse carro hoje pra mim é uma incógnita A gente não sabe quanto tem de potência, não sabe o que tem de acerto, o que tem, se tá certo, se tá errado Então hoje o Coro vai comer, a gente vai ligar aqui, tamo preparando o carro, já foi amarrado aqui na cinta No dinamômetro, vamos ligar o computador E se prepara porque o Coro vai comer Daqui a pouco a gente volta, é nóis E aí 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 239 cavalinhos, rapaziada Mano, essa é a segunda passada, igual vocês viram aí no vídeo E aí E aí o chefe vai falar pra nós o que ele achou até agora Até o pesado momento Fala aí, chefe B.O. na embreagem E aí, Nick, o que você acha? Pediu um patrocínio pro Marcelo da IRT Embriagex O melhorzinho que tá tendo, rapaziada O que a gente descobriu até agora é que o carro tem 239 cavalinhos De motor E tá com B.O. na 30 quilos de torque E tá com B.O. na embreagem E isso E isso tudo sem o pedigrida Melhorzinho que tá tendo Rapaziada Sem a embreagem e sem o acerto do chefe O carro tá com 239 cavalos Resumindo A gente vai ficar Com esse vídeo por aqui Por quê? 24 de dezembro, né, mano? A gente tem que Não tem condições da gente desmontar esse carro Trocar a embreagem Pra ver o que a gente consegue tirar mais do carro Mas O que eu posso dizer pra vocês É que isso aqui é só o começo da revoada Entendeu? A gente vai voltar aqui ano que vem E aí a gente mexe nesse carro Troca a embreagem E vê o que vem Com o pedigrida WMS Motorsport O melhorzinho que tá tendo Espero que vocês tenham curtido Vai ser um vídeo curto Porque a ideia É aferir a potência do carro E descobrir o que o carro tem De De defeito Ou de De, sei lá De coisa errada E aí por hora é isso Espero que vocês tenham curtido o vídeo Marcha nos trampos Sigam aí, ó WMS Motorsport no Instagram Tio Cleito ProNegs O melhorzinho que tá tendo No Instagram ProNegs também E segue nós, né Neguinho do Passat Marcha nos trampos, rapaziada É nóis